Eu não resisti, mas acho grande, mas acho grande, para mim, você me deu. Quiseste me usar, porque eu louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu 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 louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu louco, você me louco. Quiseste me usar, porque eu 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 louco. Amém. Amém. Se...